Meu nome é Favela, agora é sério, nego, dá um gás, olha só. E aí, nego, filme? Tranquilo? Oh, de quem é esse caminhão, hein? Ah, para eu comecei, nem sei quem é o cara, eu comecei a trabalhar hoje. Mas você é da prefeitura? Não, 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 eu sou contratado pela carga que eu nasci no meu caminhão. Ah, da empresa, né? Da empresa, é. Flávio Transporte? Quem te convidou? O compadre do Edson Garcia, o compadre dele, o compadre. O compadre do vereador Edson Garcia, que te contratou? Ele me ligou. E aí você está mandando ver aí, né, Coleta? Isso. Tá certo, falou, pô. Mas que fase, hein? Eu achei que era a empresa que te contratou. Olha aí. Olha só o serviço que a empresa terceirizada, Flávio Transporte, está fornecendo para o município. Olha a coleta. O peão, pelo menos os garis vão lá. Vai fazer um bíceps, né, para jogar o lixo lá em cima. Olha só. Olha só. Olha o transporte do lixo fornecido pela empresa Flávio Transporte para o município de Juquitiba. E esse daí com indicação do vereador, do Edson Garcia. Que fase! Olha lá. E aí? Primeiro de hoje. Na realidade, na real, você vê um caminhão daquele. Caminhão caçamba, com os coletores de lixo tendo que jogar o lixo lá em cima, né? No veneno. Fazendo antebraço e ombro. Agora olha aqui, que bonito no cartaz. Olha como que é no cartaz. Olha. No cartaz é assim o caminhão, ó. Bem bonito. Bem bonito. E a coleta é noturna, né? A gente está filmando um caminhão da terceirizada, prestando serviço para a Secretaria do Meio Ambiente, de dia, e um caminhão feito nas coxas, né? Não tem adaptação nenhuma para a coleta de lixo.